Olha só pessoal, o rupião voou e a Siriema chegou, hein? Não tem nada no mato para comer. Estou aqui sempre trazendo coisa para eles. E a quantidade tem aumentado bastante. A Siriema viu minha voz, ouviu. Vai saindo, mas daqui a pouco ela volta. É só aqui que tem comida. Está bem mansa, antes nem assim ficava. Daqui um dia vai virar animal doméstico. Só estou ajudando os pássaros e as aves. Você deveria fazer o mesmo. Ali tem um ninhozinho de uma pombinha. Os filhotinhos. A pombinha está doida para expulsar os filhotes do ninho. Os filhotes já estão bons de voar. Amanhã já não vai estar mais aí não. Então é isso. Se não fosse esse ninho que eu coloquei direto, com certeza essa pombinha não estava procriando. Porque os pássaros, os animais, eles são espertos. Se não tiver comida, eles param de procriar. Como aqui tem, ó. Essa pombinha está sempre ali comendo. Tem água. Todo dia eu estou aqui colocando comida, água. Então. Quantos ninho de pombinha desse aí tem por aí, ó. E de outros animais. Quando eu cheguei aqui, pessoal. Não tinha um pássaro. Você não ouviu um pássaro cantar. Não tinha árvore. Não tinha nada. Eu plantei algumas árvores. E depois eu comecei a colocar comida. Colocar a comida. Raramente aparecia um. Aí foi aparecendo um. Depois outro. E hoje está aí, ó. Um verdadeiro espetáculo. Vários tipos de pássaro. Pombinha cantando. O ser humano só precisa colaborar com a natureza. O ser humano só quer destruir. O ser humano é mau. O ser humano é perverso. Será que ainda tem salvação? Não sei não. Enquanto um faz uma coisa que presta. 100, 200. Estraga tudo. Pombinha está aí cantando. Chamando a outra. Assentou lá, ó. Brigando. Chegou a sair pena, ó. A bicha briga, menino. Tem um copião ligadeiro. Olha lá. É isso aí, pessoal. Olha lá. Obrigado.